Tati, qual a diferença entre o código BUSH e o código QUAI? Vem cá que a Tati explica! Existem dois tipos de códigos aqui no QUAI. O primeiro código é o código QUAI, que é o famoso código de convite de amigo. Então, toda vez que você convida um amigo novo que não tem o QUAI a se juntar ao aplicativo, o seu amigo precisa vincular esse código QUAI ao perfil dele para que você receba a recompensa. Então, seu amigo vai assistindo vídeos durante 31 dias, 3 minutos ao dia e todos os dias vai acreditando na sua conta alguns reais até chegar ao valor total que está na promoção. Cada período tem uma promoção diferente. Então, o código QUAI é o código de convite de amigo. O código BUSH, por outro lado, vai lhe dar QUAI GOLDs para você transformar em reais. Toda vez que o seu amigo vai lhe impulsionar, ele precisa desse código BUSH ou do link de impulso. Você vai enviar para ele, ele vai clicar no link ou vai copiar o seu código BUSH e vai poder lhe impulsionar lhe dando QUAI GOLDs que são transformados em reais. Então, o código QUAI é o código de convite de amigo e o código BUSH é o código de impulso na promoção de impulso semanal. O código QUAI vai lhe dar dinheiro do convite e o BUSH vai lhe dar QUAI GOLDs que você pode transformar em dinheiro. Gostou dessa dica? Então, não deixa de me seguir!